Agora eu vou falar de compras no Chile, tá? Resolvi fazer dois vídeos pra não ficar muito pesado. Eu fui em dois shoppings, tá? Eu já tinha ouvido falar que a outlet lá não vale a pena, então nem me dê ao luxo de ficar perdendo tempo com isso. Porque senão você vai lá e vai achar um bom negoção e não acha. Chile até que tá valendo a pena pra gente, tá? Pra fazer compra, então eu acho que é legal você levar um dinheirinho pra gastar lá, até porque eu comprei umas blusas de frio, tá? Que são aquelas blusas que daqui a cinco anos vão parecer novas ainda. Então é que a gente não acha tanto aqui, né? Dependendo da loja que você for, comprar, enfim. Aqui no Brasil o nosso forte não é comprar casaco, não é casaco. E como eu sou muito florenta, pra mim bateu um vento, tô toda encapuzada, parecendo um pinguim. Então eu adoro comprar casaco, porque eu uso muito mesmo. Às vezes a pessoa fala, caralho, que frio é esse? Ah, gente, eu sou eu, sabe como é que é? Então eu fui em dois shoppings lá. O primeiro, Costaneira. Amei, amei o Costaneira, amei o Costaneira. Porque ele é grandão, é um shopping igual o nosso aqui do Brasil. É, mas, gente, tem a Etienne, tem Paris, tem Falabella e tem mais uma outra lá que eu não lembro, que é bem parecida com a Paris, com a Falabella, mas eu não comprei nada nessa outra loja. Paris e Falabella são duas lojas de departamento. E lá você, é como se fosse uma Renner ou uma CA da vida, tá? Só que a diferença é que tem todo tipo de marca. Então tem Leves, tem Tome, tem as marcas próprias deles lá, tem de tudo, gente. Então vale super a pena e o valor é bem interessante. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Lá no Costaneira tem aquela lojinha, lojinha, aquela loja Etienne, né? Que é uma loja internacional, que você, por exemplo, não encontraria na Argentina, por exemplo. Ó, comprei apenas essas pachiminas, tá? Não sei se dá pra ver. Por que eu não comprei mais nada? Eu acho que eu fui em época de liquidação, gente. Tinha roupa jogada no chão, eu me senti na lojinha do Brás, sem brincadeira nenhuma. Assim, muita roupa jogada no chão, as pessoas pisando em cima das roupas, roupa rasgada. Assim, parecia um fim do mundo dentro daquela loja, sem brincadeira nenhuma. Eu não sei por que que tava tanto assim, tá, gente? Não tinha nada demais lá. Comprei só essas pachiminas bem felpudinhas, olha só. Gente, é uma delícia, eu comprei três, tá? Porque se não acha isso aqui assim no Brasil, tá? E tava 12 mil pesos, tá? Eu não lembro agora qual foi a conversão, mas era 0,0062, eu acho. A conversão, a com... Ah, não, mentira, olha só, essa aqui eu nem usei ainda. Ó. Então, 10 mil pesos, vai. É, aqui é o ATM, dá pra ver, né? Tá, one size, legal. Comprei três. As outras duas eu já usei, essa daqui não, tá? Adorei. Comprei esse aqui na ATM. Comprei esse poncho, gente, maravilhoso. Não vai dar pra eu mostrar tudo pra vocês. Assim, eu gosto de comprar coisas que a gente não acha no Brasil, assim. Tá? Esse daqui eu paguei um pouco mais caro, eu acho que eu paguei 50 mil pesos ou 80 mil pesos, agora eu não lembro. Eu comprei essa na Falabella, tá? Ou na Paris. As duas lojas pra mim são muito parecidas, tá? Mas produtinhos que você encontra em uma, você não vai encontrar na outra, tá? E eu adorei, é super quentinho. Você só joga aqui e fica... Enfim, tá super na moda, borrou, né? E tudo mais. Essa daqui é uma das blusas que eu falei que vai ficar boa até 1950, tá? Eu amo essa blusa, acho que muita gente já me viu usando a bonitona. É da marca University Club, que deve ser uma das marcas próprias, ou da Paris ou da Falabella. Não tem preço realmente, gente. Mas... É... Ai, eu realmente gostei bastante. Já usei muito e dá pra ver que ela parece nova ainda, né? E não paguei muito caro, não. Tá? Eu devo ter... Pago até mais barato do que o poncho, só que o poncho tava na moda e tal. E aí, sabe como é que é, né? Tá na moda, eles colocam o preço lá em cima. Então, vale a pena, gente. Eu comprei... Tudo que eu comprei lá tá durando bastante. Eu fui em maio, tá? Agora a gente tá em dezembro, comecinho de dezembro. É que eu não tinha um blog na época, por isso que eu não gravei nada. Tá? Então, vale a pena. Paris, Falabella e Tcheme, vale a pena precisar de vocês. Espero que você dê mais sorte que eu. Porque quando eu fui, Jesus amado. Tá? É... Shopping que eu fui, então, Costaneira. Lá você pega uma pulseirinha de desconto. Então, vale muito a pena. No Parque Aralco, a gente tentou pegar a pulseira. Mas quando a gente chegou, a mulher falou que não tinha mais. Só que era, tipo, 11 horas da manhã. Falei, nossa, não sabia que tinha horário. Se o shopping abre às 10, às 11, já não tem mais. Eu, ah, pega dinheiro no malandro, né? Então, não gostei muito. E ela foi super grosseira com a gente, a recepcionista. Tipo, ah, não tem mais. Ah, mas tem algum horário, né? Tipo, você faz aquela cara de turista fofo. E aí, não tem nenhum horário assim que a gente pode pegar. Eu não sei dizer. Ela falou, você trabalha aqui, minha filha. Você não sabe dizer se tem, não tem? Enfim. Eu, honestamente, eu não gostei muito do Shopping Parque Aralco. Eu não achei o atendimento tão legal. É um shopping mais elitizado. Vale a pena você ir pra conhecer e ter a sua própria experiência. Também tem Paris, tem Falabella, tem outras lojas lá. Mas eu não achei tão democrático que nem no Costaneira. No Costaneira, eu comprei presente pra todo mundo, né? Inclusive, para mim, claro. E não tinha problema nenhum. Fora que a Paris e a Falabella é enorme. As duas são muito maiores e você já tem a ATM. E no Costaneira, eu consegui pegar a pulseirinha de desconto pra turista. Então, eu nem lembro se eu acabei usando. Não são todas as lojas que entram. Mas, eu consegui comprar, sim, algumas coisas lá. E eu realmente adorei, tá? O Costaneira. Lá no Costaneira, eu comprei essa bolsa também, da Purificação Garcia. Eu não sou muito louca pra compras, assim. Só quando eu vejo que realmente tem algumas coisas que valem a pena. Eu vou naquilo que vale a pena só. E presentinhos, né? Mimos pra galera, eu sempre gosto de comprar. Mas eu gosto muito de comprar bolsa. Eu sou apaixonada por bolsa. Então, eu comprei essa bolsa que, para nós brasileiros, tem o preço de uma... De uma Corello, tá? E... Enfim, é uma marca europeia. Então, vale muito a pena. Tá? Eu achei que paguei barato até na bolsa. E ela é um mimo. Tanto que eu mal uso, assim. Porque eu sou apaixonada por essa bolsa. Eu comprei uma outra também, que foi bem mais barata. Mas eu amei a bolsa. É uma marca que não tem aqui no Brasil. E eu gosto também de ter essas bolsas que mais pro dia a dia também. Vou mostrar pra vocês já já. Porque eu não deixei ela pertinho aqui de mim, tá? Minha sugestão de compras, vá direto ao Costaneira. Lá tem o Hard Rock. Então, você passa o dia fazendo compras. Depois, janta no Hard Rock. Depois, volta pro seu hotel, tá? Fica perto de tudo. O Parcaral que fica mais longe, mais distante, tá? Eu só tenho uma dica pra dar, principalmente, para as meninas. Tá? E quem viaja sozinho ou quem vai só mulher. Cuidado com táxi. Não, tipo, cuidado mesmo com táxi, tá? Eu e a minha mãe, a gente passou por situações super complicadas. Minha mãe chegou até a chorar, tadinha, um dos dias. Porque o cara chegou a ameaçar, gente. A gente tava saindo do Parcaralco um dos dias. E um dos caras, o taxista, ofereceu pra gente maconha. Até aí tudo bem. A gente achou engraçado, a gente deu risada. E aí, depois, eu comentei com o nosso guia da Souza's Tour. Falei, ah, você acredita que me ofereceram maconha? Ele, você não aceitou? Eu falei, não, claro que não. Mas ele, não, não, que bom. Porque a chance de, na verdade, não ser maconha, ser um tipo de um boa noite cinderela, é muito alta. Eles, taxistas lá, às vezes eles oferecem bebida, oferecem algumas coisas. E aí você vai lá, toma, fuma e capota. E o cara te assalta e te leva tudo. Tá? Quem nos deu essa dica foi o nosso guia da Souza's Tour. Inclusive, ele ficou muito mexido com tudo. E pediu milhares de desculpas. Falou, ai, desculpa por esses taxistas e tal. Então, eu não senti nada de maldade. Eu tava falando alguma coisa que não era verdade. Muito pelo contrário. Ele ficou realmente muito envergonhado. Porque a gente foi assaltada. Sabe esses assaltos? Pega o táxi, ele fica rodando, rodando, rodando. Mas teve um taxista que quando eu percebi o que ele tava fazendo, eu falei pra ele. Olha, eu acho que você tá dando umas voltas que não precisa. E aí ele sacou que eu já sabia. Porque isso foi um dos primeiros dias quando a gente já tinha ido pro Costaneira. Esse aí tava trazendo a gente lá do Costaneira. E aí ele falou. É, porque táxi costuma ter arma. Mas se o passageiro se nega a pagar, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque esses taxistas têm arma. Então, ele começou a ameaçar a gente de forma indireta. Tanto que ele parou no meio da avenida. Do lado do nosso hotel, mas no meio da avenida. Nosso hotel ficava entrando numa rua e ele parou na avenida. Mais ou menos isso. E mandou a gente descer. A gente tava cheia de sacola. Minha mãe, tadinha, eu tô em pânico. Com razão, tá, gente? Foi realmente meio bem tenso. O cara ameaçou muito a gente. Só que eu sou sangue frio pra essas coisas. Então, eu peguei um monte de moeda. Mas um monte de moeda de 100 pesos e comecei a contar. 100, deu 9 mil pesos. Tá, quase... Não, deu 12 mil pesos. E eu comecei a contar moeda. Gente, isso do Costaneira pro nosso hotel é um absurdo. Deveria ter dado uns 5, 6 mil pesos no máximo. Deu o dobro. E aí eu comecei a contar moedinha de 100 pesos. Ah, tem uma de 500 pesos. Aí eu... 500, mil, mil pesos. Pera aí. E comecei a enrolar. E tinha um... Como ele tava parado no meio da avenida, tinha um ônibus atrás. O cara buzinando pra ele. Porque tava aberto. O farol abriu e fechou o farol umas 3 vezes. Eu tava contando moeda. Aí eu deixei tudo cair no chão. Eu... Ah, desculpa. Aí ele se irritou comigo. E aí eu dei, tipo, 7 mil pesos. O que já era muito, tá? Dei 7, 8 mil pesos. E ele mandou descer. Tipo, 10, 10, 10, 10, 10. E aí eu desci. E ele... É... Enfim. Foi embora. A gente foi meio da avenida. A tia de sacola. Minha mãe em pânico. Ela chegou no hotel, assim, com aquela cara, né? De meu Deus, né? E aí o pessoal do hotel lá do NH veio, acolheu a gente. Acalmou a gente. Eles pediram desculpa. E falaram, olha, isso é muito comum aqui. Tá? Então, é por isso que a gente oferece o táxi do hotel. Eles falaram, olha, tem táxi aqui. É por um motivo. Pega o nosso táxi e vai pra onde você quiser. O que é bom o táxi do hotel? Primeiro, é preço fechado, tá? Então, dependente pra onde você for. Se o cara quiser dar a volta ou não, é lá. E outra, não é um táxi comum, lá. Os táxis são verde e amarelo. Esse táxi, né? É um táxi cinza. É o táxi do NH e ele vai estar todo dia lá. Então, foram super gentis com a gente o tempo todo. Né? Claro, né? É um serviço de hotelaria. Mas, realmente, foi melhor. Eu não recomendo pegar táxi lá na rua. Na nossa, que você não tenha outra opção. Tá? Foi, realmente, uma das piores experiências que eu tive na vida lá pegando táxi. Essa aqui é a bolsa que eu comprei na loja Aldo. Tá? Pode ver. Eu nem usei ainda. Porque, realmente, pra mim, bolsa é um mimo. É uma loja mais popular lá, gente. E não é tão caro, não. Tá? Na verdade, não é nada caro. Essa daqui, eu acho que eu paguei, sei lá. Ai, não vou lembrar agora. Será que tem o preço aqui? Ai, gente, desculpa. Realmente, não vou lembrar. Eu ia falar um preço, mas eu acho que eu tô confundindo. Mas não é caro, tá? E vale super a pena. E essa loja aqui, a Aldo, a gente tem desconto. Não sei, por dentro, pra vocês. A gente tem descontinhos. Então, turista tem desconto na Aldo. Então, vale mega a pena a gente fazer compras lá. Essa daqui não é de couro. Essa daqui é da Purificação Garcia E. Ó. Deixa eu pegar a bolsa pra vocês. Ó, essa daqui, gente, é mega mimosa. Ó, só. Eu amei a bolsa, gente. Olha isso. Ela é um mimo, tá, gente? Realmente. Isso aqui é por dentro. Isso aqui eu paguei um pouco mais caro, mas é aquela bolsa mimo que a gente tem. E pronto. Aqui também tem, ó. Um selinho. Ai. Não. Sou um pouco suspeita, porque eu amo bolsa. Tá? É... Bom, gente. Eu acho que é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer um... Quis dar um overview, assim, geral da cidade. Talvez eu tenha falado de mais, talvez eu tenha falado de menos. Tem mais informações no ninanina.com.br. Assistam o primeiro vídeo, onde eu falo de lugares que eu fui, o que eu achei. Empresas que eu utilizei, do City Tour e tudo mais. Lembrando que eu fui em maio, tá? Agora de 2015. Então, é... Eu sei que faz um tempo, mas na época eu não tinha blog, então não tinha como postar nada. E se vocês quiserem mais informações, eu recomendo dar uma olhadinha no Deeper Advisor, no ninanina, ou então pode perguntar aqui embaixo, caso eu não tenha falado. Então, Carol, lá tem tal loja, lá tem isso, tem aquilo. De repente você não acha em nenhum outro lugar essa informação e eu posso tentar te ajudar. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? É... É isso aí. Beijo e tchau, pessoal. Tchau, tchau.